E foi pedido a análise dessa música aqui, olha só. All of Me, muito conhecida, por isso muito pedida, né? E começou tudo o pedido aí dessa música em específico, porque lá no grupo do Você Pode Improvisar, ele colocou um vídeo sensacional de um pianista tocando ali vários instrumentos, inclusive aquelas performances, né? Ele tocando, parecia um saguão, não sei se é de um hotel ou de um aeroporto, mas alpeando ali, cantando All of Me, e uma baqueta tocava ali uma percussãozinha. E aí em determinados momentos ele pegava essa baqueta e passava assim, em todas as teclas, aleatoriamente. E aí já era impressionante a performance, né? Mas aí eu já destaquei para aguçar a curiosidade da galera, né? E aí ficou a minha pergunta. Por que ele passava a baqueta assim, em todas as teclas ali, aleatórias, e funcionava? E era a música All of Me. E aí o que acontece? Ele passava nas teclas brancas, né? O All of Me, como nessa imagem aí estava, ele também estava tocando em dó maior. E aí os alunos, muito perspicazmente, responderam. Ah, porque nesse momento aí o campo harmônico está em dó maior. Olha, só me dão alegria esses alunos queridos. E é bacana demais, né? All of Me. Então, como a gente falou, estamos em dó maior. O tom da música é dó maior. E vamos tocar? Para a gente já se ambientar, né? E a gente já regula o som aqui do acompanhamento, do sax. E a gente já regula o som aqui do sax. E a gente já regula o som aqui do sax. Opa! Não dá vontade de parar, né? Mas vamos lá. Então esse aí é o tema All of Me. Está um standard jazz. O que são standards? São essas músicas muito conhecidas, onde são tocadas nas jam sessions aí do mundo todo. muito conhecidas, principalmente lá nos Estados Unidos. Todas são músicas populares deles lá e que são tocadas na forma de jazz e várias roupagens. Eles fazem muito isso com temas da Broadway. Gershom tem muito. Então são vários standards, tá? Então, All of Me é muito conhecida. Inclusive, faça um trabalho, assim, de pesquisa. Quando pegue um standard, pesquisa no sentido de ouvir várias versões dessa música. Versão cantada, versão com Big Band, versão com combos, combos menores, solistas. É show de bola para a gente conhecer bastante a música. Às vezes, algumas convenções ali que a base faz. Então é bacana para a gente conhecer cada vez mais. É bom saber a letra também. Através da letra a gente consegue interpretar também, transmitir uma mensagem até mais adequada, né? Então fica aí esse toque também. Ouça várias versões. Então vamos lá. Estamos em Dó Maior. Então a gente... Na live de ontem, a gente até falou um pouco sobre campo harmônico, né? E são os acordes formados por cada uma das notas, cada um dos graus da escala geradora. Então em Dó Maior, campo harmônico de Dó Maior, para cada nota da escala de Dó Maior, que a gente sobrepor em terças, formaremos acordes. E esses acordes são os que compõem o campo harmônico de Dó Maior. Ok? Então, Dó Maior a gente não tem nenhum acidente. E aí, Alex, olha só. Logo aqui no terceiro compasso, no segundo acorde, a gente já tem um acorde de Mi com sétima. E Mi com sétima, temos as seguintes notas. Mi, Sol sustenido, Si e Ré. Sol sustenido não tem na escala de Dó Maior. Exatamente. Então, apesar dessa música estar em Dó Maior, ela possui alguns acordes que não estão dentro desse campo harmônico de Dó Maior. E, por isso, dá esse colorido também bacana na composição. Então, olha só. Vamos ver outros. Assim como Mi com sétima não está presente, da mesma forma, Lá com sétima não está presente no campo harmônico de Dó Maior. Porque ele é formado pelas notas Lá, Dó sustenido, Mi e Sol. Dó sustenido, obviamente, não está na escala de Dó Maior. E aí, galera, a gente volta um pouquinho. Quem esteve aí na live de ontem, a gente viu que um dos assuntos iniciais que eu falei aqui, que eu indiquei para se estudar ou improvisar, era a formação de triades e tétrides. Então, olha a importância. Através da formação dessas triades e tétrides que vimos aqui, só por descobrir essas notas, a gente já tem a noção de que esses acordes não estão no campo harmônico de Dó Maior. Olha que bacana. Como uma coisa vai puxando a outra, né? Tijolinhos, lembram? Então, vamos lá. E aí, Ré Menor, Alex. Ré Menor, sim, é o segundo grau de Dó Maior. E aí, Mi, já vimos que não. Lá com sétima, Lá Menor com sétima, é o sexto grau. Ele possui Lá, Dó, Mi e Sol. Ok? Então, está dentro de Dó Maior. Ré com sétima, também não está, porque temos as notas Ré, Fá sustenido, Lá e Dó. Fá sustenido, não temos em Dó Maior. Então, até agora, três acordes. Veja só, Mi com sétima, Lá com sétima e Ré com sétima. E todos com essa qualidade dominante. Acorde maior com sétima. Olha só, uma recorrência. Já merece nossa atenção. Mas vamos prosseguindo. Então, o Ré Menor, já vimos, que é o segundo grau. Sol com sétima. O quinto grau de Dó Maior. Então, beleza. Entramos novamente na parte A da música. Aqui ele volta o tema ali. E vamos ter os mesmos acordes iniciais. Olha só. Oito acordes se repetindo. Oito compassos, quatro acordes se repetindo. Olha só. Igualzinho aqui no primeiro A da música. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, chegamos no Fá, com sétima maior, quarto grau de Dó Maior. Ok? Dó, Ré, Mi, Fá. Fá Menor. Opa! Fá Menor tem Lá Bemol, Alex. Então, também não está no campo harmônico de Dó Maior. Então, agora, quatro acordes que não estão. Ok? Mi Menor a gente já viu. Lá Maior a gente já viu. Ré Menor, Sol. E aqui, nesse último, a gente tem um Turnaround. Que é aquele movimento harmônico que a gente escuta tanto para voltar ao início. Acaba a música e a gente ouve esse movimento aqui para reiniciar o coros. Lembra que falamos? O coros é a forma toda da música. É uma passagem desde lá de cima até o último acorde, até o último compasso. Isso é um coros. Vamos escutar aqui o movimento desse Turnaround. E, traduzindo mais ou menos, ali ao Pedraleta é meia volta, ou seja, para voltar. Vamos ouvir, olha só, que bacana. Bacana, né? Ou seja, a música terminou. Geralmente, já tem um relaxamento. Só que esse Turnaround já dá energia para a gente voltar lá da capa, voltar da cabeça da música. Esse é o Alex, do Satsang. E, traduzindo mais ou menos, ali ao Pedraleta é meia volta, ou seja, para a gente voltar lá da cabeça da música.